Oi gente a xrp na mega agulhada de ontem na esteira da agulhada da btc chegou a fazer a mínima em 0.43 29 tudo bem que rapidamente voltou para dentro da nossa cunha triangular mas se ela permanecesse nesse patamar é descaracterizaria totalmente essa cunha triangular como foi uma uma agulhada excepcional por assim dizer é na esteira daquele daquele pânico da btc ela rapidamente retornou para o patamar que tá aquela tá agora a 0.44 0.45 agora tá 0.45 87 então segue vigente a nossa cunha triangular apesar de ter sido seriamente ameaçada pela mega agulhada de ontem agora a gente está com uma leve dificuldade de incursionar para dentro da nuvem o que deve acontecer nos próximos dois ou três quilos aqui no diário que a gente está desenhando topos descendentes grandes fundos ascendentes com exceção do de ontem né que foi um ponto fora da curva com essa mínima em ponto 43 29 mas enfim a tendência é que a btc reagindo na sua onda 3 no diário a xrp tenha condições de romper 051 052 e buscar numa onda um esse topo aqui em 058 chegamos a fazer 058 5 naquele topo naquele topo do dia 29 de março aí forma uma onda uma onda dois para uma onda 3 buscar algo próximo a 070 na projeção a nebulosidade esverdeada se mantém com uma boa espessura dando conta de que os compradores apesar de toda essa queda ainda estão no controle da xrp em virtude dessa grande onda impulsiva que inicialmente levou ela para 0.58 50 essa essa onda corretivo ainda tá se desdobrando mas já já deve redundar numa nova onda impulsiva daqui a pouco eu volto com um boneiro ato um algo grande pouca dóticos ama que tá acima de 30 dólares chegou a bater 32 alguma coisa e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco